Música 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 A CIDADE NO BRASIL E agora vai abrindo, o jogo do lado direito, o faddle vai cruzar, pega o jogo, levantou da arma e cortou, cortou, os filhos dentro da área do perigo, ele impera a marcação, o segundo, o final cuidado dessa bola vem com a arma de arma, levantamento de cabeça, o lado do futebol, o futebol é o 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 futebol é o futebol, 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 Boa! Aplausos Tira, 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 tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira!